Você precisa de uma cortina para a sua empresa, para a sua casa? Chame a LKN Cortinas. Nós vamos até você, no horário que você puder nos receber, oferecer os melhores produtos que te tragam conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Você vai se surpreender com o que podemos fazer com você. Chame 980801448. LKN Cortinas. Linkando o negócio sem trazer informações para você ter uma casa mais brinca e você ser mais feliz. Hoje, gente, nós estamos aqui na Asa Service, empresa da Vanessa. Vanessa, obrigada por nos receber aqui na sua empresa. Obrigada a você, Cléo. Gente, a Vanessa, ela montou a empresa no mesmo época que eu montei a minha. Mas só que ela é muito ousada, entendeu? Ela já montou uma sede, depois ela já foi para outro formato e agora com ar-condicionado já tem quatro anos. Daí, sua Vanessa? Quatro anos a minha empresa tem, exatamente. Eu trabalho há 16 anos nesse segmento, mas a constituição da Asa Service exatamente há quatro anos. E aí, ela agora abriu, inaugurou um lindo showroom aqui em São Bernardo, onde ela atende todas as pessoas e tem em demonstração, por exemplo, esse ar-condicionado que fica totalmente escondido. Fala para mim, Vanessa, qual que é o diferencial desse ar-condicionado inovador no mercado? Esse ar-condicionado é o Gallery, ele é um ar-condicionado da marca LG. Então, é um ar-condicionado totalmente moderno, na qual, por exemplo, aqui tem essa tela, mas pode ser trocada pela tela que o cliente desejar. Então, geralmente, os profissionais no segmento de arquitetura gostam bastante desse modelo e é algo bem inovador. Então, assim, para quem se preocupa muito com o design, com o projeto como um todo, essa é uma boa alternativa de um produto bem diferenciado e bem querido pelos profissionais de arquitetura. Agora, gente, eu não posso negar, assim, a minha admiração pela Vanessa, porque é assim, ela vai sempre na contramão das coisas, né? Ela montou uma empresa de ar-condicionado e começou pequenininha. No meio da pandemia, ela montou um showroom em São Bernardo, né, Vanessa? Você é muito corajosa! Na verdade, a gente também começou a trabalhar, a gente trabalhou na contramão, né? A gente era uma empresa bem enxuta, bem pequena e a gente cresceu em plena pandemia. Então, assim, nós mudamos de um espaço de 30 metros quadrados para um espaço de 150 metros, na qual eu tinha três funcionários e hoje eu tenho 11 funcionários e ainda estamos estruturando para crescer ainda mais, Cuel. É, a Vanessa, ela é uma amiga minha, já de outros grupos, né? Porque a gente é empreteco, né? A gente fez um curso no Cedrá que chama Empreteco. Depois que você faz esse curso, você entra para uma comunidade onde as pessoas se ajudam ou com informação, ou com dicas, enfim, é muito bom. Recomendo a todo mundo. E aí, assim, esse grupo de empreteco, eles trocam muitas experiências porque as pessoas são muito comprometidas com os negócios. Então, é maravilhoso de ver que, apesar de todas as dificuldades do planeta, né? Do planeta, né? Que a pandemia afetou todo mundo. Mas tem pessoas corajosas, que nem a Vanessa, que nesse momento em que está todo mundo se encolhendo, ela está expandindo, gente. Não só montando um showroom, mas montando equipe, criando emprego e não dando bola para as dificuldades que existem no mercado. Parabéns, Vanessa, pela sua coragem. Muito obrigada. Eu agradeço, agradeço também todo o meu time, todo o meu time comercial, meu time técnico e todas as pessoas que estão nessa empreitada conosco, os nossos clientes, os nossos fornecedores, porque é um desafio não só para a minha empresa, mas como para todo mundo. Mas juntos, né? Conseguimos vencer e vamos ainda crescer ainda mais e alavancar o nome da nossa empresa. Vanessa, ninguém cresce assim, de repente, sem ter uma estrutura, sem ter todo o know-how, todo o conhecimento e muitos parceiros, né, Vanessa? Sim. Um dos nossos insights, assim, da visão da Asa Service foi se aliar, né? Se unir, né? Junto com os profissionais no segmento de arquitetura e design então, assim, nós criamos um departamento de projetos esse departamento, ele é composto por profissionais também do segmento por profissionais que são arquitetas porque elas compreendem a necessidade dos profissionais e, com isso, nós desenvolvemos os projetos, né? De uma forma muito mais técnica, né? É, de uma forma muito mais técnica, né? E também a gente faz as visitas em loco. A Asa Service, ela teve uma visão esse ano, ela desenvolveu um departamento de projetos, né? Esse departamento, ele é composto por profissionais também de arquitetura com o objetivo, né, de proporcionar para os profissionais, né, desse segmento, todo o apoio, todo o suporte, né? Então, nós pensamos nesse formato exatamente para unir, né, a visão do profissional de arquitetura junto com a nossa visão que é proporcionar conforto, bem-estar para os nossos clientes e parceiros. E aí, é arquiteto conversando com arquiteto. Então, é uma linguagem mais comum para o meio, né, que facilita o entendimento de todo o projeto e agiliza os processos, né, isso? Exatamente. E, assim, além das meninas serem profissionais no segmento de arquitetura, nós desenvolvemos também os projetos. Então, é algo, de fato, bem inovador, né? E, fora isso, não tem nenhum custo adicional por isso, né? Então, em relação ao atendimento, a pessoa pode vir aqui com a sua necessidade, vocês fazem todo um projeto e ajudam ela a melhorar o que ela já estava imaginando. Isso, exatamente. E uma outra questão que nós também tivemos como visão, que, assim, muitos profissionais acabaram, alguns entregaram os pontos, estão trabalhando de forma home office, então, o nosso espaço é um braço para o profissional de arquitetura, para fazer uma reunião com o cliente, não necessariamente para falar sobre ar-condicionado. Então, esse espaço é de vocês, vocês estão convidados para vir conhecer o nosso espaço. Se quiser utilizar, né, para fazer uma reunião, ou coisa do tipo, fiquem à vontade, é só entrar em contato conosco. Então, estamos aqui, né, aproveitando dessa abertura, né, porque isso é um conceito muito inovador, né, Vanessa? De você já abrir as suas portas, né, e proporcionar às pessoas bem-estar antes delas terem a intenção de comprar o seu produto. E esse espaço, né, esse espaço, ele foi projetado exatamente para o profissional de arquitetura trazer o seu cliente, conhecer os modelos das unidades, tanto as unidades internas quanto as unidades externas, conhecer o conceito de vários, de sistemas múltiplos. Então, além de nós sermos uma empresa que atua com a venda de equipamentos, nós também realizamos toda a parte de prestação de serviço e somos multimarcas, né, então nós trabalhamos com todas as marcas e com todos os conceitos no segmento de climatização. E aí, você atende só em São Paulo? É, nós atendemos São Paulo, né, como um todo. Nós estamos no ABC, mas nós atendemos São Paulo todo o litoral e interior. E aí, você atende só pessoa física, só arquiteto? Como que funciona isso? Nós trabalhamos com todas as empresas, com perfil de clientes, pessoa física, pessoa jurídica e também os profissionais no segmento de arquitetura. E aí, no caso, a pessoa não compra só um arco-condicionado, né, ela compra um produto, mas com todo um conhecimento técnico, com a segurança de que vai ter uma assessoria, uma assistência técnica, qualquer coisa que precisar, é só ligar para vocês, não é isso? Isso. Nós não vendemos, né, nós realizamos todo o procedimento, todo o suporte, ele é feito pela Asa Service, né, então nós realizamos todo esse, toda a venda e pós-venda, né, o nosso objetivo é muito além de uma venda, é sempre fidelizar o cliente, é sempre fazer com que ele tenha uma sensação que ele fez a melhor escolha, então esse, de fato, é o nosso conceito, o nosso objetivo. E o pessoal vai tudo uniformizado, né, eu gosto muito de ver que, apesar de você, sei lá, não é uma empresa de 50 anos no mercado, mas com essa visão muito profissional, né, desde o princípio, então em função disso que você conseguiu ampliar tão rapidamente, mesmo não se apegando às dificuldades do mercado e criou o seu espaço, então eu entendo que, parabéns, né, pela sua disposição, coragem, né, e pela sua técnica, né, e também, assim, por acreditar nas pessoas, porque hoje em dia, no meio da pandemia, é muito difícil contratar alguém, né, Vanessa? É, e assim, eu me considero, né, uma pessoa privilegiada, eu tenho um time muito, muito legal, assim, muito unidos, a gente se preocupa muito com o conceito de proporcionar sempre treinamentos, as equipes estarem sempre muito atualizadas, então a gente, de fato, investe bastante nessa questão, porque a gente sabe que isso faz total diferença. Exatamente, ou você compra qualquer coisa no home center, e você corre o risco de comprar algo mal dimensionado, sem assistência técnica, que às vezes não tem nem condição de ser instalado, ou para instalar você paga um absurdo de caro, ou você vai na Asa Service, e aí você tem uma consultoria completa, e muitos profissionais para te atender antes, durante e depois da sua necessidade. Certo, Vanessa? Exatamente, venha conhecer a Asa Service, todo o nosso time estará aqui disposto para te dar total suporte, para entender a sua necessidade, né, então estamos aqui esperando por vocês. Maravilha. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação. Obrigada, Cleo. E encando o negócio, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita, e você ser mais feliz. E agora eu quero falar dessa empresa conceituada, há 80 anos no mercado, responsável e pioneira pelo ramo de fabricação de fornos e fogões elétricos e a gás. Gente, entra lá no site, que é a lair.com.br, lembrando que é lair com Y, e você vai conferir vários modelos. Fornos, são mais de 20, desde os mais básicos aos mais luxuosos, brancos, inox, resistentes, com todas as voltagens, e os alimentos, gente, ficam mais sequinhos, porque eles assam de drento para fora. Tem também as churrasqueiras, que não fazem fumaça no seu dia a dia, são as churrasqueiras elétricas, né, além dos fogões. É tanta novidade, que tem até um fogão com painel em bralho, olha que maravilha, gente, até nisso a lair pensou para vocês. Então, não perca tempo, acesse o site, descubra lá o modelo melhor que você prefere, além do Instagram, arroba lair underline fornos. Lembrando que agora eu tenho um cupom de desconto, ou melhor, você vai ter esse cupom de desconto. Acessa lá, Tati com dois T's, é a senha para o seu cupom de desconto, e você vai ganhar 16% de descontar. Olha que maravilha, gente, já é o melhor preço. Com esse desconto, você não pode ficar de fora, né? Quem conhece lair, sabe que tradição e qualidade fazem toda a diferença. Portanto, o programa Tati Show e eu, a apresentadora que vos fala, a Tati Alencar, sempre indico para vocês, lair. Olá, estou aqui com o Vitor Augusto, um cantor maravilhoso, com uma voz, um menino de 23 anos, que só vem sucesso por aí. Oh, que honra. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, Marido, e você, como tá? Tudo bem, gente? Que honra estar aqui com você, mais uma vez, né? Estivemos aqui. Legal. Há uns seis meses atrás. Seis meses. E ele lançou, né, cinco músicas, e agora ele está lançando mais uma, né, Sujeito Bobo. Isso. Então, assim, e qual a sua perspectiva para 2022? Afinal, o ano está acabando. Com certeza. Então, a gente está lançando agora, no mês de novembro, né, essas outras quatro faixas, que a gente está ouvindo esse som junto com você, que faz parte desse projeto. Então, agora estamos lançando mais quatro, a Sujeito Bobo é uma delas, e em 2022 a gente espera colher os frutos desse trabalho também, né, agora em novembro, e também lançar mais projetos autorais, composições minhas, e junto com o nosso parceiro também, o Wesley, que é dessas composições também, enfim. e esperamos que tenha mais músicas autorais aí, para a gente continuar dando continuidade no trabalho, né? Muito bom. Sucesso, Victor. Obrigado demais. Olha, eu vou torcer muito, muito por você, porque são gente humilde, que está lutando, e vai vencer. Amém. Agora deixa as redes sociais para a gente? Com certeza. Tem o nosso site, que é www.vitoraugusto.com.br, o Victor com dois T's, e o Instagram, que é arroba cantor Vitor Augusto, o Victor também com dois T's, aí lá tem todas as informações, telefone para contato, e-mail, enfim, está tudo lá. Gente, então vamos seguir no Instagram, Victor Augusto, e vocês vão ver muita coisa boa. Com certeza. Marilda, obrigado mais uma vez. Parabéns, viu? Obrigado mais uma vez pelo espaço. Então vamos de sujeito bobo, né? Com certeza. Vamos na palhinha aí. É assim. Nem tava imaginando Que você me desse mais que um oi Já chegou o beijão Me dizendo e te explico depois É que a gente só fica Entre quatro paredes Da porta pra fora É só você e ele Mas tô percebendo Que cê jogou fora A aliança do dedo E chegou sem receio E quando cê falou Que largou dele Pra ficar comigo E me beijou Sem se preocupar Com nada Na frente do povo Pensa no sujeito bobo E quando cê falou Que largou dele Pra ficar comigo E me beijou Sem se preocupar Com nada Na frente do povo Pensa no sujeito bobo Acho que eu tô sonhando Só pra ter certeza Já esteja aqui de novo Sucesso Garantido Vitor Augusto Obrigado A Avante Assessoria Imobiliária A Avante Assessoria Imobiliária Trabalha com imóveis Em toda a região metropolitana De Campinas E hoje Nós viemos no Swiss Park Campinas Mostrar um pouquinho Das nossas opções Olá Bom dia Eu sou o Eduardo Sou consultor Da Avante Assessoria Imobiliária E estou aqui hoje Pra apresentar Pra vocês O Complexo Urbanístico Swiss Park E aproveitando o momento É Ter uma oportunidade Única Que é Essa maravilhosa casa Que eu vou apresentar Pra vocês O Complexo Urbanístico Swiss Park Está localizado Entre a Ianguera E a Magalhães Teixeira Onde se liga A Bandeirantes E a várias outras rodovias O Swiss Park Possui 17 residenciais Fechados Cada um com a sua Segurança particular E a sua área de lazer Tá Uma área de lazer completa Com quadra de tênis Quadra poliesportiva Beat tênis Campo de futebol Área gourmet Tá E Preservação ambiental Aqui não falta Gente Aqui é Um complexo Maravilhoso O Swiss Park Possui mais de Um milhão de metros Quadrados Em área preservada Só aqui no Botânico Nós temos 500 mil metros Quadrados De área preservada E com a Avante Assessoria Imobiliária Você tem essa opção De qualidade de vida Pra você E pra sua família Venha com a gente E hoje o nosso especial Em Valinhos Veio conhecer Uma clínica Referência No segmento odontológico Uma das unidades Franqueadas Da Odonto Excelência E vamos conversar Com o Leonardo Corbella Que vai falar um pouquinho Desse conceito E o diferencial Hoje De uma odontologia Para todos O modelo de gestão Que a Odonto Excelência Oferece Para os franqueados É uma condição Muito bacana Que a gente tem Para trabalhar Desde o momento Que o paciente Liga E a gente consegue Coordenar Dentro de um sistema Muito integrado Entre os profissionais Os colaboradores E os gerentes Que estão da franquia Lá no Paraná E eles têm Uma condição Muito bacana Para a gente Poder Atingir o potencial E otimizar o crescimento Desde uma anamnese Muito completa No qual o paciente Tem um acesso Dentro de contratos Tudo bonitinho Tudo ajeitado E a gente tem Essa condição Bem bacana Para poder Otimizar o crescimento Da clínica Nosso diferencial Hoje na Odonto Excelência Está relacionado Muito à capacitação Dos nossos profissionais E colaboradores Da clínica Eles têm Acesso a treinamentos Semanalmente Têm acesso A treinamentos Diretamente Com o nosso presidente E a gente tem Um diferencial Muito bacana Em relação a isso Porque a evolução Deles Acontece semanalmente E sem falar Que nós atendemos Todas as classes sociais O diferencial Que a gente tem Hoje na clínica Desde o treinamento Com as meninas Para que possa Atender o paciente Desde lá Receber eles Com carinho Com muita atenção Até o momento Que eles entram aqui Eles acessam Podem tomar um café Com a gente Desde o momento Que sentam na cadeira Vão estar assistindo Uma TV Assistindo Ou escutando uma música Um vídeo Um conforto Já que a gente sabe Que estar no dentista Não é uma coisa Muito tranquila Ultimamente Então a gente Trabalha de uma forma Bem tranquila Com uma paciência gigante Temos equipamentos Que atuam Em cima Do controle do medo Eu pessoalmente Sou certificado Para trabalhar Com a sedação Com óxido nitroso Então a gente Pode introduzir Um tratamento Muito tranquilo Para cada um Estou aqui em Da Iatuba Na loja Em Motors Então gente Hoje um excelente investimento Comprar um carro Semi novo Com tudo Tá? Com todo o conforto Qualidade Preço Então vem pra cá Correndo O Rubens Vai falar um pouquinho Sobre a loja E você vai dar uma olhadinha Nos carros Que estão aqui E acompanhe Nas redes sociais E vem dar um passeio Em Da Iatuba É pertinho De São Paulo Aí Motors Surgiu Há três anos No mercado Então praticamente Quase três anos No mercado Ela começou Com uma brincadeira De amigos E hoje Acabou sendo Uma potência Que a gente tem Aqui na região Iatuba Interior de São Paulo A loja Trabalha hoje Com o segmento Da linha Premium Ou seja Uns carros Com maior comodidade No mercado Um mercado muito bom Hoje Que está uma linha Muito forte O coronavírus Por incrível que pareça Acho que para o mercado Geral de automóveis Foi uma boa Deu um crescimento Muito grande No mercado Haja ver Que a gente tem A dificuldade Hoje de entrega De carros Zero quilômetro Então o pessoal Está partindo muito Para o mercado De seminóveis Então acabou Tendo um crescimento Muito grande Para a gente Foi muito bom De trabalhar Com carros seminóveis Costumo dizer Que o diferencial Hoje da Imotors É muito atendimento A gente tem Um atendimento Muito sincero Trabalhamos com carros Com todos eles Perenciados Carros que são Existe um tratamento Muito fino Que chegue ao final Do consumidor A gente procura dizer Que o cliente Imotors Acaba virando um amigo Então quer dizer Além desse cliente A gente acaba tendo Várias opções De pessoas Chegarem a loja Entendeu Passa a ser Uma particularidade Da Imotors Você virar um amigo E não um cliente A visão de mercado Nossa hoje O mercado cresceu Muito o valor Dos carros A Imotors Ainda está trabalhando Na tabela A gente trabalha muito Com a tabela FIP Eu não estamos ainda Fica-se um poder Acreditivo muito alto Uma diferença muito grande De um carro Zero quilômetro Para um carro Semi novo Hoje Compensa hoje O carro Semi novo Com valor Bem mais acessível Olha só Nada como você ter Uma noite de sono Bem tranquila Andando no processo De fixação de vitaminas Do nosso organismo São muitos Dos benefícios A Fotomag Fabrica 13 modelos De colchão Olha que legal Cama box Cama baú Medidas especiais Modelos com vibromassagem À medida que você precisar Nós fabricamos Porque a Fotomag Trabalha direto Com o nosso consumidor final Tiramos o revendedor O lojista O produto ficou Em média 60% mais barato Que o preço de mercado E condição Muito especial Oportunidade única Então É verdade Liga na central Fala Quero conhecer o colchão magnético Manda alguém No meu trabalho Na minha casa Durante a semana Final de semana Não paga pela visita É gratuita a visita Olha que bacana E a ligação Também Tem mais uma Pode pagar em 12 vezes Juros no cheque No cartão No boleto Planos para aposentado Pensionista A necessidade Que você precisa Para ter um bom colchão A Fotomag Te atende Com certeza Marilda E hoje No nosso quadro Empreendedores de sucesso Devido a pandemia Muitas empresas Muitas empresas Foram atingidas E até mesmo Muitas pessoas Foram demitidas E através disso Houve uma procura Ainda maior Em cursos Profissionalizantes E eu fui conferir Um pouquinho Da história Do Glaucio E também Do Instituto Embeleze É isso mesmo Uma ótima oportunidade Para você se aperfeiçoar Na beleza Vamos conferir Essa matéria Vamos O Instituto Embeleze Hoje Eu tenho Por princípio Que o Instituto Embeleze É um transformador De vida O Instituto Embeleze Ele veio Com Intuito Hoje Para o Brasil E hoje Sendo a maior escola Na área da beleza Do mundo Com o propósito De transformação De vida Transformar a vida Das pessoas E hoje O Instituto Embeleze Valinho Segue a mesma linha Do Instituto Embeleze Nacional Que é pegar As pessoas Aquela dona De casa Pegar aquela pessoa Que está desempregado Aquela pessoa Que às vezes Não teve uma oportunidade De ter uma certificação De ter um certificado Na mão E trazer Ele para essa área E devolver ele Capacitado Para a área da beleza Porque nós temos Três princípios As pessoas buscam O Instituto Embeleze Hoje Para ter uma certificação Para ter renda Ou uma realização Pessoal São essas três áreas Que o pessoal Busca o Instituto Embeleze Então Embeleze Hoje É um transformador De vida Então Hoje O José Glaucio Está aqui gravando É a coisa Mais fantástica Do mundo Eu digo isso Nas palestras Nos treinamentos Que eu faço No Brasil inteiro Mas Nem sempre Foi assim Eu saí Do interior Da Paraíba Eu fui criado Com duas tias Avó Não sabe ler Não sabe escrever Passei fome Cortei canas Com nove anos de idade E eu vim para São Paulo Com quinze para dezesseis anos Buscar uma oportunidade E morei em pensão Passei necessidade De novo aqui em São Paulo Trabalhei de operador de máquina E surgiu Essa empresa Essa transformação de vida Que é o Instituto Embeleze Na minha vida Um certo dia Eu passando na unidade De Santo André Tinha lá uma vaga Admite-se vendedor E ali Quando eu vi aquela placa Estava com um amigo meu E eu entrei Fiz um teste Passei Entrei como vendedor Virei supervisor de vendas Depois virei gerente de vendas Gestor dentro da rede Isso Em quinze anos A minha história Com a Embeleze Ela tem quinze anos E depois eu saia De Santo André Para o Alphaville Barueri De trem De ônibus Para trabalhar Porque a gente entende Que para uma transformação De vida Também tem o esforço Nós temos como carro-chefe O cabeleireiro Barbeiro Depois vem maquiagem Manicure Depilação Design de sobrancelha Design de cílio E o curso de pigmentação Que saiu agora E alongamento de cílios Temos curso de massagem O mais procurado hoje É cabeleireiro Barbeiro E manicure Esses são os cursos Que mais saem Para você ter uma ideia No dia de ontem Foram feitos Em um único dia Quatro novos alunos Que vem aderindo Mesmo Agora a gente ainda Dentro da pandemia Continua crescendo A área da beleza Eu acho Que Eu acho não Eu tenho certeza Que com essa pandemia Acabou tornando O Instituto Embeleza De Valinhos Cada vez mais Já era humano E tornou O Instituto Embeleza De Valinhos Mais humano E a mensagem Que eu quero dizer Para você Hoje Deixar a mensagem Que é assim Na unidade Do Instituto Embeleza De Valinhos O aluno O aluno Não anda sozinho Na unidade Do Instituto Embeleza De Valinhos O aluno Não anda sozinho Nós vamos ter O departamento Que vai dar A mão para ele Do início A sua transformação De vida Porque afinal de contas O Instituto Embeleza Tem paixão Pela transformação De vida Estamos terminando O programa agora Negócios E Varejo Acesse Nossas redes sociais Tanto no Youtube Como no Instagram No Facebook E no próprio site O programa Negócios E Varejo Continuamos aqui Na cidade De Valinhos E Vinhedo Se você quiser Participar Está aqui no GC Onde encontrar Não é não Flávia? É isso mesmo Nós vamos ficando Por aqui Um lindo E abençoado Sábado Para vocês Fiquem com Deus E até Semana que vem Beijo Tchau Beijos Tchau Tchau